Nossa viagem Paraguai Vai descendo o pique Do São Florente Paraguai Ta de passagem Abre a ponteira O golpe tu da voy a cantar Se a gente é foackitadeira Ela promete o boom vai toysics Moda ligeira É doideira Ela sonha um pouco e pode dançar O amor da vida Que vai sonhar Onde a cúbete Espereçar chega Já começa a testança pra perto do Rio Negro E é como a gente vai agora Vai descendo o piquiri, o São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava com lá Tem vontade de regressar Só porque eu tô confessando É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco de gelo Vamos pra pôr do mar Vamos pra pôr do mar Vamos pra pôr do mar Tempo bom que tava com lá Tem vontade de regressar Só porque eu tô confessando É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco de gelo Vamos pra pôr do mar 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 Meu pai Vamos pra pôr do mar